Gente, vamos falar sobre como atravessar os vales da depressão? O nosso convidado de agora é o psicanalista Augusto Goldoni. Boa noite, Augusto. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, viu? Agradecido. Olha só, você sabe que da última vez que você esteve aqui, realmente muitas pessoas pediram que você voltasse, né? Pra gente conversar sobre esse assunto, que eu não sei ainda qual que é a dimensão, né? Eu fiquei sabendo, acho que 12 milhões de pessoas sofrem desse mal terrível. É assustador, Fábio. Eu fico até... A gente precisa fazer alguma coisa pra reverter esse quadro. Pois é, eu fico até pensando, né? Porque alguns pensam que é um mal espiritual. Outros pensam, não, é algo físico. Outros falam, não, é uma mistura dos dois. A depressão, ela começa por onde exatamente, hein? É, tem várias dimensões mesmo, Fábio. Tem a parte física, que hoje se sabe que tem um fator genético. Tem pessoas que são propensas à depressão. Tem o fator ambiental. O mundo que a gente vive, infelizmente, também favorece o surgimento desse quadro. O mundo onde tem muita ansiedade, muita cobrança, muita correria. E o fator comportamental, ou seja, a escolha que a gente acorda e faz a cada dia. Ou seja, o nosso estilo de vida. Então, são esses três níveis. Você vai perguntar, né? Que é uma dúvida comum. Mas eu vejo, observo, pessoas numa mesma família, é vó, é mãe, é filha, é deprimida. Mas é por conta do fator genético que ela herdou de herança familiar ou por conviver com pessoas deprimidas? As duas coisas. A interação. A convivência também é... Também, um meio onde, pensa bem, onde você tem estímulos negativos, onde você tem tua autoestima lesada, é colocado para baixo. Onde você vê sempre o aspecto negativo da vida focado. Como você falou no início do programa, a vida é uma dádiva. E hoje é dia de você abraçar essa esperança de uma vida melhor. E acreditar que essa vida é para você. Mas você fala isso para a pessoa. E na família, em casa, aquele que estão nos assistindo, ouve do pai, da mãe, dos convívas, que isso não é possível. Larga de acreditar em besteira. A vida é muito dura. Para de sonhar. Esse meio vai favorecer a pessoa focar as coisas negativas e, consequentemente, desenvolver doenças como a depressão. Pois é, as pessoas às vezes pensam que estão fazendo bem, né? Falando, não, a vida é dura mesmo. Você tem que se acostumar com isso. Na verdade, estão fazendo mal. Eu queria que você fizesse uma diferenciação para mim aqui. É uma pergunta clássica. Você já deve ter ouvido milhares de vezes. Mas quando que eu diferencio a tristeza da depressão? Perfeita. É uma pergunta clássica, mas o clássico sempre está na moda, né? É uma dúvida muito comum. Eu estou triste, é normal? Estar triste é normal. Viver triste, não. Ou seja, um estado que perdura por muito tempo. Tristeza faz parte da vida. Frustração, sofrimento. Agora, se essa tristeza é muito intensa, primeiro sinal. Se essa tristeza demora muito para passar, outro sinal. E se a tristeza, quando o ventre arrebenta ao meio, é aquela dor avassaladora, daí não é normal. Se tem sintomas, tristeza da vida não gera doença, não gera sintoma, não impede ninguém de trabalhar. A tristeza passa rápido. Esse tipo de tristeza normal da vida tem um motivo aparente. Você foi demitido. Você está passando uma crise financeira. Você está com um ente querido doente. Você se separou. Você perdeu uma pessoa querida. É normal ficar triste? Extremamente normal. Tem uma causa aparente. Mas esse luto, de repente, se perpetuar, pode se transformar em um quadro de depressão. Então, está claro, Fábio? Não pode ser persistente. É isso que você quer dizer? Persistente, isso. Não pode. Três fatores. A intensidade ser muito alta. Não é uma tristeza normal. Ela persistir por muito tempo. Vai. Ela vem e não vai embora. E o terceiro fator, ela oscila. Um dia você está bem. Daqui a pouco você não está bem. Aquela montanha russa. Isso não é normal. Agora, muitas pessoas que são portadoras da depressão acabam não identificando estes sintomas. Como que a gente pode dar, que orientação você poderia dar para aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora e falar assim, bom, eu identifico que certa pessoa está levando muito a fundo essa tristeza, não quer mais sair do quarto, enfim, ela percebe que há já esses sintomas depressivos. Qual que é o primeiro passo? Ótima pergunta. Primeiro é identificar esses graus de tristeza. Segundo, se você conhece bem a pessoa que você está perto, dificilmente alguém disfarça bem. Ah, aquela pessoa se matou, tinha um quadro de depressão, ninguém percebeu. Raramente você não vai perceber o sinal. Se estiver próximo da pessoa e se souber os parâmetros e conhecer teu próprio organismo, qualquer oscilação que foge do padrão de comportamento daquela pessoa em específico, já é um alerta. Então, de repente, a pessoa não só está muito triste, mas a pessoa tudo ela interpreta de uma forma negativa. Outra característica da depressão, a perda de memória, dificuldade de concentração, apatia. Uma característica muito forte da depressão é perda de energia, como se a pessoa fosse um carro sem bateria. Ela não tem ânimo para nada. Disposição de ânimo, a perda de prazer, nada alegra a pessoa. Que é normal, né? Você, apesar da vida em momentos ser dura, de você ter coisas que você não gosta, que você reclama, tem momentos de prazer. E a pessoa que está num quadro de depressão não sente prazer, não enxerga, não consegue verdadeiramente sentir alegria nas coisas, o prazer nas coisas simples, de uma boa comida, de você sair com os amigos, de você assistir a um programa de televisão, ler um bom livro, de curtir a companhia de uma criança que você ama. Nada na vida da pessoa faz sentido mais. É motivo de alegria. De alegria, de prazer, de satisfação. É uma característica importante. Nós vamos continuar esse papo aqui com Augusto Goldoni, que é psicanalista e está... Esse aqui é o seu livro, né? Atravessando os vales da depressão, os 40 passos para retomar o entusiasmo pela vida. Eu já mostrei aqui, já já eu vou mostrar novamente pra vocês aqui. É da Paulinas, né? Isso, é o mais novo lançamento das Paulinas, que a gente fala sobre não só a depressão clínica, Fábio, caros telespectadores, mas também daquelas pessoas que se encontram num vale de tristeza, de desânimo, de desesperança e de solidão. Tá. O seu livro é catalogado, é dividido em quatro partes distintas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas quatro partes e por que você escolheu essas partes para dividir o seu livro. Perfeito. Primeiro que o foco do livro é como a pessoa retomar um entusiasmo pela vida, a alegria de viver. E esses quatro vales que a gente colocou, o vale da desesperança, do desânimo e da tristeza e da solidão, correspondem genericamente ao estado que passa uma pessoa com um quadro de depressão, que é alteração do pensamento, do comportamento, da parte física. Então são 40 passos que a gente dividiu didaticamente, na verdade é tudo junto. Mas para ter uma noção clara dos estágios, que não necessariamente nessa ordem, a pessoa passa, que ela se vê sozinha. Imagina alguém caminhando num deserto, num lugar escuro, sozinha, que já perdeu as forças para caminhar, triste, desamparada, é um lugar difícil. A pessoa depressiva, ela sente medo também? Às vezes sente medo, porque a situação é, não necessariamente, às vezes a pessoa sente muita ansiedade, muita tristeza, pode desenvolver um medo patológico, até um quadro de pânico, mas a principal característica é essa, a pessoa se sente como uma aberração, o único ser do mundo que passa por esse sofrimento, ela não tem força física muitas vezes, perde energia, literalmente, ela tem humor triste, ela tem desesperança, ela tem pessimismo, fatalismo. Então é um lugar muito difícil, Fábio, porque imagina nesse estado, eu costumo colocar como uma alma que perambula no escuro, sem ânimo e sem vontade de viver. Perdeu o sentido, é como se fosse um fantasma. Agora, por que as mulheres têm mais depressão do que os homens, hein? Tem dois aspectos interessantes aí. O primeiro, que fisiologicamente, por uma questão hormonal, a mulher é mais propensa à depressão mesmo. E segundo aspecto, estatisticamente, tem mais mulher diagnosticada como depressão, porque a mulher procura mais ajuda. Se não for ao médico, se não for ao psicólogo, como que vai diagnosticar, né, Fábio? Porque culturalmente, nós homens somos educados a não chorar, a não expressar as emoções, não é verdade? Então o que acontece? A gente reprime mais. A gente não busca ajuda. A gente tem vergonha de sofrer o estigma, de ser discriminado. Então o homem é subdiagnosticado. Por quê? Não procura ajuda. Por isso que tem a mulher, não só, recapitulando, tem mais tendência a ter depressão, assim como procura mais ajuda. Outra coisa, o quadro clássico de depressão que as pessoas conhecem é aquela pessoa que está triste, que não tem ânimo, que vive num mundo pessimista, mas não necessariamente. Isso, na mulher, é mais característico. Tem muito homem com um quadro de depressão que ninguém nunca vai imaginar, se não for especialista, que ele padece desse mal, porque ele vai desenvolver um comportamento, Fábio, de agressividade, de impulsividade, de baixa tolerância. Aquele machão que fica valente, que briga, que bate em todo mundo, que desconta a raiva muitas vezes na bebida, nas drogas. Então o homem, até por característica de personalidade, característica cultural, a manifestação do sintoma, às vezes vai ser diferente desse quadro clássico que a gente conhece popularmente como depressão. Agora uma coisa interessante, a gente está falando aqui de homens e mulheres, mas nós temos também uma característica muito forte, que são os idosos. idosos que muitas vezes já moram sozinhos ou não tem mais aquela comunicação mais próxima com os parentes. Como é que é a depressão no caso dos idosos? Ela é mais agressiva? Não necessariamente mais agressiva, mas é mais frequente e mais provável. Porque uma informação de caráter informativo, Fábio, pode acontecer em qualquer idade. Isso é importante falar, que não é frescura. Por exemplo, pode ter criança? Pode, infelizmente. Criança. Hoje a gente tem etimologia de depressão para criança, infelizmente. Então pode acometer a gente em qualquer idade. É instinto, como a gente falou. Embora possa ser mais frequente nas mulheres, pode acontecer em qualquer gênero. Acontece com gente rica, com gente pobre, com quem é instruído, com quem trabalha, com quem não trabalha. É uma doença, vamos dizer assim, muito democrática. Muito democrática, infelizmente. Infelizmente. Agora, você colocou muito bem, Fábio, na terceira idade a probabilidade é maior. Por quê? Porque a gente vai, o nosso organismo vai envelhecendo, a gente vai tendendo a viver de passado. O idoso, infelizmente, no Brasil, culturalmente, não é valorizado. Então o idoso sofre muito preconceito, muita discriminação, muita pressão social. É como se fosse descartado, literalmente. Então isso tem um impacto que deixa qualquer um deprimido, né? Você não ser valorizado, você ser descartado como mercadoria que foi usada. Isso é muito característico da nossa cultura. Sem contar o envelhecimento do corpo e também a vida que o idoso leva muitas vezes, parece que a vida não tem mais sonhos, não tem mais objetivos, fica largado numa cama, fica trancado em casa, não socializa mais, não tem mais uma função. Então isso tudo favorece a depressão. Sem contar a depressão como comorbidade que a gente fala, que é um quadro secundário de um Alzheimer, de uma doença senil, de outras doenças que favorecem o surgimento da depressão na terceira idade. Agora, a depressão, ela é uma doença que a gente pode dizer que ela é crônica? Sim, tem. Tem uma fase que ela pode ser aguda, a pessoa intensifica os sintomas da depressão, ou crônica, ela pode conviver a vida inteira com a depressão. Conviver a vida inteira? Mal, mas infelizmente tem gente que não sabe, por isso essas informações são importantes, Fábio. Às vezes você tem um quadro moderado ou leve de depressão, onde se rotura a pessoa como pessimista, como uma pessoa chata, pesada, mas ela sofre de um quadro de depressão que não é limitante muitas vezes. Ela cria os filhos, ela convive com as outras pessoas, bem ou mal, ela trabalha, ela não tem às vezes um sintoma físico, psicossomático, que às vezes acontece, perda de cabelo, problemas de câncer, obesidade e assim por diante, mas ela tem um quadro de depressão constante. Ela só percebe que tinha depressão quando é diagnosticada, quando tira esse véu da doença da vida dela, daí que ela percebe como ela sofria, como ela era infeliz, como ela era pesada. Agora, quando que a pessoa tem que procurar uma ajuda de verdade? Quando ela fala assim, olha, não aguento mais suportar esse peso, vamos dizer assim, essa situação e eu preciso procurar uma ajuda. Qual que é o momento da depressão em que a pessoa procura uma ajuda? Desde que ela for identificada. Pode ser leve, por exemplo? Pode ser leve, pode ser leve, mas gera um sofrimento. Porque tem muita, quando vai cronificando, Fábio, o tratamento é cada vez mais difícil. E o mais importante e o mais triste, o grau de sofrimento que gera no ser humano, às vezes é intolerável. A gente não quer ver ninguém sofrer. O ser humano não foi feito para sofrer tanto assim. Como diria o Carlos Dumont de Andrade, a dor é inevitável, faz parte da vida. Mas o sofrimento é opcional. E aonde está o opcional? É você não sofrer mais do que necessário. Quando perceber que tem alguma coisa, busca ajuda do médico. Tem muito preconceito. Quando você está com problema de fígado, conforme o Dr. Marcos falou, você não procura ajuda. Está com gordura no fígado, vai investigar. Quando você está com problema de cefaleia, você não vai procurar especialista. Quando você quebra o pé, você não vai no ortopedista. Por que não, quando você sofre da mente, buscar pelos especialistas também? Porque até tem raras exceções, Fábio. A gente ouve falar, ah, eu tive uma depressão, eu saí sozinho. Eu saí sozinho. A pessoa se orgulha. Mérito dela. Mas todas essas pessoas, a gente pergunta, você sofreu muito? Ah, pensei que eu não fosse aguentar. Não precisa sofrer tanto assim. Sem contar que a gente deve alertar que a maior parte dos casos, a pessoa não consegue sair sozinha. Sem a ajuda dos profissionais, sem a ajuda médica, sem a ajuda psicológica, sem a ajuda dos familiares, às vezes sem a ajuda dos colegas de trabalho, que a gente é um ser complexo. Claro. Como você falou, as dimensões, a gente estava falando no começo, as dimensões da depressão, a parte física, a parte mental, a parte social e tem a parte espiritual. Então, já que você citou a questão espiritual, eu percebo que a gente está vivendo num mundo muito moderno, onde hoje as tecnologias dominam, as pessoas se isolam, às vezes estão em casa e conversam por mensagens. Não é assim que funciona? E fica aquele fator de isolamento muito forte. Como você falou sobre a questão da espiritualidade, primeira pergunta, eu vou fazer duas em uma. Primeira pergunta é, aonde a espiritualidade entra e se ela ajuda no quadro antidepressivo? E a segunda, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade que nós estamos vivendo de isolamento hoje? Uma seria mais filosófica e a outra mais comportamental, né, Fábio? O papel da espiritualidade. A gente não, embora eu particularmente criei em Deus, tenho muita fé, como profissional, a gente está falando da parte técnica. Não entra a questão metafísica, do milagre que Deus pode fazer na sua vida. Sim, sem dúvida. Vamos só à questão da fé. A gente começa o livro com fé, como sinônimo de esperança, e termina o livro também com fé, como sinônimo do verbo esperançar, que é o contrário de esperar. Por que a fé é tão importante? Porque se você não acreditar em nada, para que você vai viver? A gente passa por uma barra pesada no dia a dia, sofre contrariedades, frustrações, tem muitas coisas que deixam a gente para baixo. Se você não acredita que vale a pena, como que você vai viver? Que esse dia pode ser um dia melhor, como você disse no início do programa. Então a base é você crer, você acreditar. Em acreditando, em termos de esperança, que se você perde a esperança, você perde absolutamente tudo. Perde até o sentido da vida. O segundo ponto que seria comportamental, como a gente mudar a nossa postura, é esperançar, que é o oposto de esperar. Esperar é passivo. Você fica acreditando que o cosmos, que Deus, que o patrão, que alguém vai mudar a tua vida. Você se coloca como refém. Você fica aprisionado nesse cárcere privado dentro da tua subjetividade. Você tem que se colocar como sujeito, esperançando, ou seja, fazendo, acreditando, mudando a tua postura, vendo que é possível você mudar dessa realidade, mudando o comportamento em relação ao uso da tecnologia, que hoje a gente tem pesquisas que mostram, que gera uma tendência à depressão. Primeiro que as pessoas estão com a cabeça para baixo. Se gera problema ortopédico, gera problema de saúde mental também. Se você olha para baixo, você coloca os teus olhos para baixo, você vai acessar no teu córtex a área ligada mais a sentimentos ruins. Então favorece a depressão por si só. Outra questão ligada a essa que você colocou muito sabiamente, Fábio, é a questão da interação social. Nós somos um ser social. A gente prescinde desse tipo de interação. E essa interação está cada vez mais precária. As pessoas se comunicam cada vez mais, mas se relacionam cada vez pior, infelizmente. E esse isolamento faz mal. Então a gente pode mudar o comportamento. Por exemplo, na tua casa, você pode colocar uma regra. Como tem na minha casa, a mesa é proibida o celular. E a gente faz pelo menos uma refeição, a medida do possível dessa vida corrida, mas pelo menos uma refeição com todo mundo à mesa. E o celular fica desligadinho ali no buffet. Lá em casa também. É importantíssimo isso. É importantíssimo. Interagir, as pessoas perderam esse traquejo. Como é que foi o seu dia? O que aconteceu? Olha, é que nem o Papa Francisco falou, eu quero resgatar aqui. O Papa Francisco tem uma sabedoria impressionante. Ele diz assim que nós temos que nos relacionarmos com Deus como nos relacionamos com o ser humano. Ou seja, tratando ele como uma pessoa. Então isso nos faz humanos de verdade e faz Deus se tornar humano na nossa humanidade. Coisa linda, né? Quer dizer, na nossa humanidade. Porque se somos a imagem e semelhança de Deus, Deus não é diferente. Nós não podemos conversar como se ele estivesse num trono lá longe e não aqui pertinho de nós, não é verdade? Porque a sabedoria do Papa Francisco, resgatar a humanidade, se a gente for mais humano, a gente vai padecer menos desses males humanos, como depressão, estresse, ansiedade, pânico. Você que gostaria de ter uma ótima leitura, está aqui a dica para você da editora Paulinas. Este livro aqui do Augusto Goldoni. A gente encontra, claro, em todas as livrarias paulinas. Nas livrarias físicas. Nas livrarias virtuais. Você acessa paulinas.com.br, entra na livrarias virtual da Paulinas e também no 0800 por telefone em qualquer lugar do Brasil. Atravessando os vales da depressão, 40 passos para retomar o entusiasmo pela vida. Tenho certeza que vai ser um sucesso, um best-seller. Obrigado pela sua presença, foi muito bom ter ela aqui, viu? Eu que agradeço também, foi uma satisfação. Muito obrigado. A sensação foi nossa.